Alguns ficam com um centímetro mesmo quando adultos, outros chegam a ter dois metros de comprimento. As cores são variadas, mas todos precisam de cuidados especiais. Nós vamos saber agora como cuidar de peixes em aquários. Existem alguns cuidados básicos. Um deles é o cuidar o pH da água, o tipo de peixe, cuidar o peixe que pode, o peixe que não pode misturar. Aqui a gente tem esse cuidado quando a pessoa chega e fala, quero montar um aquário. Então tá, vamos lá, qual é a finalidade? Eu quero uns peixinhos menores, eu quero uns peixinhos maiores, o tamanho do aquário, a filtragem do aquário, que são fatores importantes para a vida do peixe. Os peixes são alimentados através de ração, o de Warner, camarão, artêmia. Todo aquário precisa ter o oxigênio, exceto o beta. O beta é um peixe que ele respira fora d'água, a gente chama que é um peixe afelmonado, então ele não precisa da bombinha. O resto dos peixes precisa do oxigênio e da filtragem da água. E o peixe tem emoções? Eu acredito que sim, que o peixe tem emoção. Por quê? Porque quando você vai se afeiçoando a ele, você vai alimentando, ele começa a vir na tua mão, alguns peixes você consegue acariciar, né? O peixe você chega perto, ele sabe que você vai alimentar ele, então ele já vem na tua mão. Eu acredito que sim. Quando você pega o peixe aqui no saquinho, você chega em casa, você não pode soltar o seu peixe lá da mesma maneira que você pegou aqui. Por quê? Porque a água pode estar diferente, a temperatura da água pode estar diferente, então a gente faz o que a gente chama de adaptação. A gente vai levar o saquinho daqui, pôr dentro do aquário, esperar 10 minutos, pôr um pouco da sua água dentro do saquinho, para que o peixe fique melhor ambientado e para que ele não sofra nenhum choque, nenhum choque de pH, ou choque térmico, por causa da temperatura. Então a gente orienta a fazer dessa maneira. O Mood Skipper é um peixinho que vive fora da água, ele é um peixe africano que chega de 5 a 8 centímetros quando adulto. É um peixinho bem exótico, bem interessante para as pessoas verem e saberem, pesquisarem um pouco sobre ele. Elizabeth, há quanto tempo você cria peixes em aquário? Como é que surgiu essa vontade? Já tinha um tempo atrás, já tinha o Beta, que é um peixe mais fácil de você cuidar. Eu tenho um aquário de 30 litros, um aquário de 150 litros e um lago de jardim de uns 500 litros. Começou com o Beta? Comecei com o Betinho, um aquáriozinho de 8 litros. Peixes têm emoções? Têm emoções, eu tenho o meu Oscar lá em casa, ele come na minha mão e eu chego perto do sofá lá para sentar e dar ração, a hora que eu abro vasilhinha de ração ele fica louquinho assim, coisa mais fofa do mundo. Alguém mexeu com seus peixes? Ah, mexeu comigo. O aquário primeiro você põe as pedras ou areia, fica a seu critério, as plantas, aqui a gente usou planta de plástico, os enfeites e a bombinha. A partir daí é só encher d'água, esperar em torno de 15 dias para a água poder ciclar e aí você já pode pôr os seus peixinhos. Mantém geralmente fechados os aquários porque os peixes pulam, então para evitar ele pular a gente usa tampa. Eu acredito que ter um aquário em casa transmita muita tranquilidade, é um hobby que acaba te tranquilizando, você observa, você fica ali vendo seus peixes, então para mim ele traz muita tranquilidade. Tchau, tchau.